Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos um vídeo das comprinhas dos últimos tempos. Não é assim muita coisa porque eu fui comprando só uma coisinha ou outra que estava a precisar no momento e portanto acumulei aqui algumas coisas para poder partilhar com vocês e sendo assim, sem mais demoras, vamos lá começar. Vou começar com aquela que eu acho que acaba por ser a vossa loja preferida porque eu sei que vocês interagem imenso nos vídeos de coisas da Primark, a testar produtos da Primark, compras da Primark e portanto. E portanto é isso que eu vou começar por partilhar aqui com vocês hoje. Então, na Primark eu comprei este pijama que, se vocês já acompanham aqui o canal, já o viram na minha rotina matinal. Ele é cinzento e tem assim... É um pelo fofinho mas é um pelo curto, não é um pijama polar. Diz de love aqui à frente e depois tem as calças a combinar. São bem confortáveis, aqui afunilam um bocadinho na perna, não ficam muito justas. E depois tem aqui assim este elástico na zona da cintura. É assim um pijama bem simples, mas era basicamente isto que eu estava a precisar porque eu precisava de um pijama que fosse quente, mas que não fosse um pijama polar porque eu já tenho os meus lençóis polares na cama e então quando eu utilizo um pijama polar com lençóis polares eu fico... A sério, parece que estou na sauna. Então eu precisava assim de um pijama quente, mas não tão quente como um pijama polar. E portanto encontrei este na Primark e adorei. Já comprei este pijama há algum tempo, eu comprei-o no início de novembro mas pelo que eu consigo perceber aqui do talão, as calças e a parte de cima foram nove euros cada. Depois estava também a precisar de calças escuras e então encontrei na Primark dois pares que adorei. E as primeiras são estas calças aqui pretas de ganga da Primark, elas vestem super bem. Elas não são de cintura super super alta, ficam um bocadinho por baixo do umbigo mas elas moldam super bem o corpo e uma coisa muito positiva é que não me ficam curtas aqui embaixo na zona do tornozelo porque se vocês não sabem eu sou um bocadinho alta eu tenho 1,77m então as calças normalmente ficam curtas o que é chato e estas aqui da Primark não ficam, fica mesmo ao tamanho. E portanto eu gostei imenso disso nelas. E estas calças aqui da Primark custaram 13 euros, também havia umas mais baratas que eram tipo 8 euros mas o tecido era bem mais fraquinho e bem mais fininho e então estas aqui eu tenho utilizado e não sinto frio nem nada com elas portanto elas foram realmente incríveis e foram uma ótima compra. Depois há uma coisa que eu adoro utilizar no inverno que é calças a imitar assim estilo cabedale só que há um problema que tem a ver lá está com ser alta é que normalmente estas calças, primeiro, normalmente são curtas e as que eu vos trago aqui hoje também são um bocadinho curtas mas eu tenho utilizado com botas portanto eu nunca consegui encontrar umas calças imitar cabedale que fossem realmente compridas e depois o formato das calças em geral não me fica muito bem porque ou fica muito apertado nas pernas e depois a cintura fica super larga ou então ficam mesmo super super apertadas e eu nem consigo respirar então é complicado eu encontrar um estilo de calças assim imitar cabedale que fique bem no meu tipo de corpo e na primar que eu encontrei estas, como eu vos disse, elas não são 100% porque elas deviam ser um bocadinho nada mais compridas na perna para eu conseguir utilizar, por exemplo, com ténis quer dizer, eu acho que fica também bem com ténis, elas não ficam assim tão curtas mas eu pessoalmente prefiro utilizá-las com botas pretas de cano alto aliás, eu já tenho um look com elas no Instagram portanto vou deixar aqui fotografia para vocês verem elas também são ligeiramente subidas mas não são muito subidas também ficam por baixo do umbigo e estas aqui lá está, eu tive que comprar o número acima eu normalmente sou o 38, tive que comprar o 40 para ficarem bem estas aqui eu comprei no meu número original que é o 38 e estas calças aqui elas também foram 13€ depois o meu cinto preto está um bocadinho a morrer porque está a ficar aqui todo estragado então eu recomprei um cinto preto o meu outro também é da Primark e eu comprei basicamente um que é quase igual porque eu adoro aquele cinto e então encontrei lá este ele foi 4€ é um cinto simples preto oi? é um cinto simples preto eu já comprei várias vezes cintos pretos na Primark eles não duram uma eternidade mas são gires e fazem o trabalho e portanto eu trouxe lá este pois trouxe mais dois pares de pestanas da Primark as full look que eu amo isto não é novidade, eu quase sempre que lavo ou trago estas pestanas são muito giras e ficam muito bem praticamente com qualquer maquiagem depois a próxima peça era algo que eu nem sequer estava a precisar mas foi uma peça que eu vi e eu disse ok, isto tem cara de zara e é muito giro então experimentei depois nos provadores e ficou lindo eu amei foi esta blusinha, vocês assim não percebem eventualmente eu depois vou fazer look no blog com ela mas pronto, ela ata aqui na cintura eu adoro coisas que atam na cintura porque eu acho que favorece muito o meu tipo de corpo e de uma forma geral eu acho que qualquer mulher fica bem com peças que atam na cintura e que dão aqui uma afinada na cintura porque eu acho que torna a silhueta mais elegante vocês apertam-na aqui dão assim um lacinho e portanto fica assim estilo cruzado não sei se vocês estão a ver e esta blusa ela também foi 13 euros depois do Wells trouxe dois portinhos que eu queria muito testar um deles é o corretor da Makeup Revolution o Conceal and Define tenho ouvido falar muito deste corretor e olheiras e quero muito testar e portanto de certeza que vocês vão ver a review no blog com ele espero muito gostar porque ele tem um preço super acessível e eu experimentar lá até gostei do aplicador e depois no blog eu já tinha feito review de dois batons da linha Rose Gold da Makeup Revolution fiz da cor Inclination, se não me engano e Chauffeur e tenho utilizado muito a cor Chauffeur ou Chauffeur, I don't know mas gostei imenso deles e então quis experimentar outra cor este batom aqui não é exatamente da mesma linha que os outros dois mas eu experimentei lá e adorei a cor a cor chama-se Prime vou fazer aqui swatch para vocês verem portanto é esta a cor é muito parecida com a que eu tenho hoje na verdade é assim um rosa velho de nude e depois nós tínhamos alguns pontos no cartão BP que são os pontos que acabam por ser acumulados com os abastecimentos e com as compras no Pinho Doce e portanto tínhamos pontos para trocar por um brinde porque tivemos de fazer aí uma troca de cartão, etc e então nós trouxemos para gastar os pontos esta placa da Babyliss ela é esta aqui e ela é dois em um dá para esticar o cabelo e dá para encaracolar esta placa é assim bem mais prática para levar comigo do que a da Steam Polly foi isso que eu pensei porque normalmente eu preciso de uma placa quando vou viajar ou por exemplo se for ao ginásio e a seguir tiver alguma coisa importante para fazer ou assim eu não gosto de ir com o cabelo ao neutral porque eu já disse não gosto de ver muito cabelo encaracolado então esta aqui dá muito mais jeito para levar do que a Steam Polly aliás eu adoro a Steam Polly mas ela é impossível transportar e como podem ver eu hoje o que eu fiz foi assim umas ondinhas bem naturais eu acho que ficou giro até pelo menos foi a primeira vez que eu a utilizei e gostei mas depois também se vocês quiserem ver review no blog com ela também posso fazer isso e respeitem lá os brindes que eles têm na BP se vocês tiverem pontos no cartão BP eles têm lá imensas coisas giras têm da Babyliss, têm da Roventa se não me engano isto com... eu já não me lembro quanto é que foi mas nós gastámos os pontos num cabo que ficou grátis um cabo de telemóvel e portanto nós trouxemos este cabo com os pontos na totalidade e depois esta placa com os pontos que nos sobrava e mais de 6,99€ trouxemos esta placa que é muito mais cara sem os pontos, não é verdade? mas há lá várias opções portanto passem pelo site para ver se vocês tiverem pontos para gastar na BP é uma ótima opção até por exemplo de prenda natal e portanto foi tudo por vídeo e hoje espero muito que vocês tenham gostado eu sei que foram coisinhas assim um bocado aleatórias foi um rolo assim um bocado random mas eu espero que vocês tenham ficado aí com algumas dicas úteis que tenham gostado do vídeo e que continuem a acompanhar os vídeos aqui de natal no canal já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto subscrevam ao canal ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades e se vocês ainda não me seguem no instagram eu vou deixar o meu nome de utilizador aqui para poderem seguir-me por lá e nos vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau 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 tchau